A primeira coisa, né? A primeira coisa, tem shampoos. Esse shampoo, esse shampoo, esse outro shampoo, esses são iguais, né? E o último, muito lindo, muito lindo, que não é azul, toda a mesma cor. Mas eu não vou... Muita gente, então eu vou colocar aqui, ó. Calma, de novo, porque tá rápido. Deixa eu colocar, agora que eu vou colocar mil anos. Tá bom? Pronto, um ano depois eu consegui colocar a câmera. Deixa eu colocar aqui, deixa eu agitar um pouco aqui. Pronto. Aí, aqui minha irmã toma esse remédio, porque ela tem cólica de pulzinho, né, dela. Aí eu tomo esse aqui, esse é o cólica. Esse aqui é pra cólica melhorar. Aí tem esse papelzinho aqui, que tá aqui atrás, tá? Não tá? Todos os meninos que eu dei o beijinho. Ó... Ó... Tá?